Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é Nardo, segue segurança eletrônica direto do campo de batalha. É um motor PPA, estilo condomínio, né? Veja só. Vou ensinar vocês aqui a respeito da parada suave, tá? Esse vídeo é só sobre a palavra suave, parada suave, tá bom? Veja só. Tá aqui, ó. 1 e 3. Eu vou apertar esse botãozinho aqui, ó. Pra zerar ele e começar a configuração de novo. A azulzinha até acendeu, ou seja, já zerou. Agora eu vou no mais, esse aqui é o mais, ó. No mais, aperto 3 vezes. 1, 2, 3. Olha lá, acendeu a luz vermelha. 3 vezes. Tá bom? Agora vamos ver como vai ficar a configuração também, a parte de fechamento e abertura. Agora eu vou no 1 e no 4, ó. No 1. Agora 1. Aí depois 4. Zera ela. Ó, vai de novo, mesmo procedimento, ó. Zera. Espero que vocês estejam entendendo, pessoal. Quando aparece aquela luzinha, aqui já tá no 0, já tá no mínimo. Tá bom? Aí aqui, agora eu vou apertar o mais. O maisinho dela, ó. 1, 2, 2, 3. Tá bom? Agora eu vou voltar aqui a chavinha. Voltar. Aí, ó. Ficou tudo pra cima lá. E agora vamos testar como que ficou esse fechamento aí, essa abertura. Tá bom? Olha lá. Viu? Ficou bem suave, ó. E dá pra regular ele e aumentar esse aparelho suave. Mas eu creio que isso aqui é o ideal. Olha só. Precisando de nosso serviço, é só ligar. 3415-0689. Beijos e agradecemos a todos. Tchau. 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 Obrigado.